Oi amores, bom dia! Olha só, vou começar essa manhã com um texto lindo do Cleone Dourado que diz assim A gente tem essa mania feia de nos deixando de lado, pra segundo plano, se jogando pelos cantos pra dar prioridade e ser usado por outras pessoas A gente tem esse péssimo costume de sair de cena e às vezes perder a liberdade pra ficar agradando e ser útil pra todo mundo A gente fica nessa de ser simpático, querido, gente boa o tempo todo e só quebra a cara, só se dá mal A gente precisa é tomar vergonha nessa cara de beija e aprender a escolher a nós mesmos nos momentos de prioridade A gente precisa começar a ter mais moral, o primeiro lugar deve ser sempre em nós Deixa essa bobagem de querer agradar tudo e a todos você nunca vai agradar, nem Deus agradou Deixa suar que é antipatia, deixa que pense que é falta de humildade, deixa que pense que você tem um rei na barriga Para a própria sobrevivência da sua autoestima, te coloque pra cima, em primeiríssimo lugar Escolha sempre o melhor pra ser seu, porque muito se abaixa, acaba é no chão E depois não acha um sequer pra estender a mão e te tirar de lá Seja o doido que tudo enfrenta, seja o tal do 8 ou 80 Jamais deixe que te façam de tapete e limpar o pé depois de fazer o que quiser Seja educado, mas nunca seja capaz É muito melhor se achar demais do que achar que todo mundo fale que você é de menos Se liga, hein? Bom dia!